Ontem bebi demais, passei da conta Mas percebi ela me dando sopa Eu tava muito doido, mas quem chega pra ver Escorei na parede pra ninguém mais perceber Nem perguntei seu nome, roubei um beijo Eu disse I'm sorry, não teve jeito Você parece um anjo, pode me levar pro céu Eu já tô ansioso pra nossa lua de mel Calma, não precisa preocupar É só por hoje, eu não quero me amarrar Faz um trato aqui comigo, meio assim, sem compromisso A gente casa de mentira até eu só chegar E a gente casa, casa, casa na balada Mas o nosso caso fale só na madrugada A gente casa, casa, casa na balada Depois cada um na sua cama e casa separada A gente casa, casa, casa na balada Mas o nosso caso fale só na madrugada A gente casa, casa, casa na balada Depois cada um na sua cama e casa separada Calma, não precisa preocupar É só por hoje, eu não quero me amarrar Faz um trato aqui comigo, meio assim, sem compromisso A gente casa de mentira até eu só chegar E a gente casa, casa, casa na balada Mas o nosso caso fale só na madrugada E a gente casa, casa, casa na balada Depois cada um na sua cama e casa separada A gente casa, casa, casa na balada Mas o nosso caso fale só na madrugada E a gente casa, casa, casa na balada Depois cada um na sua cama e casa separada E a gente casa, casa, casa na balada Mas o nosso caso fale só na madrugada E a gente casa, casa, casa na balada Depois cada um na sua cama e casa separada E a gente casa, casa, casa na balada Depois cada um na sua cama e casa separada E a gente casa, casa na balada Depois cada um na sua cama e casa separada E a gente casa, casa na balada 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 E a gente casa, casa na balada